Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos e agora nosso tema nessa aula é sobre biometria e como as bancas de concurso público solicitaram esse tema nas suas questões, o que elas consideraram certo sobre biometria. Então vamos lá, acompanhando a leitura da primeira questão da Funcab 2013 que disse o seguinte A biometria é uma técnica utilizada para garantir um princípio da segurança da informação Esse princípio é conhecido como, e eles deram como certo a letra C daquela questão que dizia autenticidade E é fato isso, é correto, por quê? O que é biometria? Biometria é um método de autenticação e autorização para acesso Onde nós podemos usar nossa impressão digital, a palma da mão, o reconhecimento da íris do olho, o reconhecimento facial, a voz São as chamadas informações biométricas que podem funcionar como mecanismos de autenticação e autorização para acesso no sistema E qual é a finalidade da biometria? É garantir a autenticidade, garantir que a pessoa que está realizando aquela operação é realmente quem diz ser Por exemplo, num método de votação, mediante uso de biometria, onde eu lá tenho um leitor de impressão digital E eu coloco então a minha digital para fazer o reconhecimento dessa impressão digital E aquele leitor biométrico lê a minha impressão digital e assegura que quem realmente está realizando aquela votação é de fato o Rodrigo Isso mostra que a finalidade da biometria é garantir a autenticidade daquela operação Isto é, garantir que quem está realizando aquela operação é realmente quem diz ser, é realmente aquela pessoa de fato Portanto, a biometria é muito útil para garantir a autenticidade em métodos de autenticação e autorização para acesso Pois bem, existem, é claro, vários métodos de autenticação e autorização para acesso Nós costumamos dividir na informática em três grandes grupos Aquilo que você é, aquilo que você possui e aquilo que você sabe As informações biométricas estão enquadradas em aquilo que você é Porque além da impressão digital, nós podemos usar a palma da mão, o reconhecimento da íris do olho, a voz, reconhecimento facial Tudo isso são informações biométricas utilizadas como mecanismos de autenticação e autorização para acesso para garantir a autenticidade Existem outros mecanismos também que representam aquilo que você possui Como um cartão, que eu possuo um cartão para fazer uma operação Um token gerador de senhas que nós também utilizamos para fazer operações Também são mecanismos de autenticação e autorização para acesso Mas nesse caso representam aquilo que você possui As informações biométricas é aquilo que você é Porque eu sou a minha impressão digital, eu sou o meu reconhecimento facial e por aí vai Existe também aquilo que você sabe Que basicamente a gente imaginar o uso de senhas e perguntas de segurança Representam aquilo que você sabe Como mecanismos de autenticação e autorização para acesso Porque eu sei a minha senha, eu sei aquela pergunta de segurança Por isso que a gente fala Informação biométrica, aquilo que você é Cartão, aquilo que você possui Senha, aquilo que você sabe Mas todos são métodos de autenticação e autorização para acesso Vamos ver mais uma questão sobre esse assunto do Iades em 2013 A respeito dos métodos de autenticação de usuários A maioria dos sistemas baseia-se na identificação de algo que o usuário sabe Possui ou em características pessoais Assinale alternativa em que se apresenta o método de autenticação baseado em características pessoais E aí deu como certo biometria Claro, biometria é o método de autenticação baseado nas características pessoais É a minha impressão digital, é o meu reconhecimento facial Reconhecimento da iris do olho, da face e da própria voz, por exemplo Então as informações biométricas têm essa ideia de autenticação baseado nas características pessoais Para garantir autenticidade Vamos ver mais uma questão CESP 2010 dizendo assim A biometria é um recurso bastante útil para garantir o acesso aos dados de usuários Pois é utilizada para substituir o uso de senhas, tokens ou códigos de acesso Ou os quais demandam memorização, transporte dos tokens ou outras formas de se burlar a segurança Assim, com a biometria, o próprio usuário deve estar presente diante do sistema de autenticação Para garantir o seu acesso ao ambiente eletrônico Então aí é uma questão que o CESP deu como certo falando também sobre biometria Então lembra, biometria, método de autenticação e autorização para acesso De acordo com as características pessoais do usuário Repetindo aí, pode ser impressão digital, pode ser a palma da mão Pode ser o reconhecimento facial, reconhecimento da iris do olho, a voz do usuário São vários métodos biométricos para garantir a autenticidade Certo pessoal, mais uma aula interessante sobre um tema aí, né? Bem importante, biometria, que caiu já em várias provas de concurso E acabamos avaliando aqui como as bancas têm indicado isso como certo em suas questões Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei E também ativa aquele sininho ali para receber notificações de novas publicações Eu espero vocês na próxima aula Grande abraço e bons estudos!